Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Oliveira e hoje eu tô aqui pra fazer o Book Haul do mês de Fevereiro. Bom, gente, já faz um tempinho que os correios não passam aqui em casa. A última vez que eu me lembro de ter recebido alguma encomenda foi bem no início de Fevereiro. Então eu resolvi pegar algumas encomendas que eu havia recebido em janeiro pra mostrar também nesse Book Haul de Fevereiro pra não ficar muito pequeno o vídeo. Eu vou começar mostrando os livros da Editora Novo Conceito que chegaram pra mim em janeiro. O primeiro livro que chegou foi O Reino Secreto de Todd. É do Celerado, então é um livro bem mais juvenil e vai contar a história... pera, não sei. Vai contar pra gente a história do Todd, que tem 12 anos e conseguiu gerar vida a partir do chulé. Próximo. O segundo livro que chegou pra mim foi As Cores do Intadecer, da Julie Kibler. Lembranças de um tempo que não terminou. Ele vai contar uma história que envolve racismo e tudo mais. Ele tem críticas bem boas, mas eu não li muitos comentários brasileiros sobre essa história ainda. Então eu vou esperar sair alguns comentários a respeito do livro pra pensar se eu vou ler ele realmente ou não. Outro livro que chegou pra mim foi Eu Fico Louco, do Christian Figueiredo. Vocês sabem que ele é aquele youtuber bem famoso aqui no Brasil. O livro vai contar as aventuras da vida dele. É como se fosse um diário, uma autobiografia. Eu não me interessei muito pela história, mas eu li comentários bem legais sobre o livro. Tô naquele momento de leio, não leio. Nessa leva de lançar livros de youtubers e tudo mais, também chegou Diário de um Adolescente Apaixonado, do Rafael Moreira, que também é um youtuber bem famoso, vocês sabem. E segue o mesmo gênero do livro do Christian. É uma autobiografia, vai contar as aventuras da vida dele. Na mesma leva de romance, também chegou Boa Noite Estranho, da Jennifer Weiner. Ela é autora best-seller do The New York Times. Esse livro aqui mistura um pouco de romance policial, então parece ser bem interessante. A Novo Conceito já lançou outros livros dessa autora, mas não li nenhum. E o último livro da Novo Conceito que chegou pra mim foi Três Dias Para Sempre, da Jean da Montenegro. É um romance, se passa no Rio de Janeiro, é de uma autora nacional. E eu li comentários bem legais sobre a história, mas eu não vou ler agora, agora. Talvez mais lá pro final do ano, por conta de ser um livro mais leve de se ler. Então acredito que agora eu não vou ler. Mas parece ser bem legal. Três Dias Para Sempre. Chegou pra mim também dia 21, da Cass Morgan. É continuação de The 100, Os Escolhidos. Esses livros aqui deram origem à série de TV The 100, que é muito famosa e é muito boa. Melhor que os livros, inclusive. Se vocês quiserem saber o que eu achei do livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês conferirem a resenha que teve aqui no canal na semana passada. E o último livro que chegou pra mim no mês de fevereiro foi Não Olhe Para Trás, da Jennifer Armentroth. Creio que seja assim que falha o nome da mulher, né? É da editora Farol Literário. Foi uma aposta bem grande deles pro mês de fevereiro. E é uma história que chamou muito a atenção das pessoas. Eu vi que teve muita gente que leu esse livro. Ele tá na minha meta de leitura aí pros próximos seis meses. Enfim, gente. Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Foi o que chegou aí no mês de fevereiro. Que teve apenas um livro que chegou no mês de fevereiro. Espero que agora, no próximo mês, eu tenha coisas boas pra mostrar pra vocês do mês de março. E também muitas coisas, porque o correio tá atrasado, vai chegar tudo de uma vez. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, dêem joinha. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!